Na Unidos Importados, você encontra marcas que oferecem qualidade e garantia de bom desempenho. Exemplo da Tacal, a segunda maior empresa de peças para reposição de motor no país. 100% brasileira e com mais de 20 anos de mercado. A Tacal possui mais de 23 mil itens para mais de 1.200 motores nacionais e importados. Vem com a Unidos que é sucesso. A maior referência em peças para veículos importados da Bahia. Feira de Santana, Alagoinhas, Santo Antônio de Jesus, Camaçari. O Giel Bueno da Tacal.